Música 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 No bairro de São José Acorda e sempre acorda E já é hora de estar de pé Levanta o carnaval com o pescoço No bairro de São José Vem, vem, vem de nada Vem conhecer o gato da madrugada E o câncer vai descrever E o câncer vai descrever E o câncer vai descrever Vem, vem de nada Vem, vem de nada Vem conhecer o gato da madrugada Você despira este ano, nunca mais vai esquecer Aparece oriando, é que tem um traço de anjo grande Nunca é que vai cantar, nunca é que vai gostar Vem, 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 vão Vem conhecer o edadão da noite de caldo Você despira este ano, nunca mais vai esquecer Aparadoria O que quer cantar Em São José O cara que vai cantar O cara que vai montar O cara que vai cantar